Já sei que tu tens outro, já sei que não me queres Pretendes enganar-me com esse novo amor Bem sabes não me importa que beijes outros lábios Pois tenho amor próprio e tenho um coração Já sei que tu tens outro, já sei que não me queres Mas apesar de tudo eu não te esquecerei E seguirei te amando e mesmo te adorando Como a ninguém eu quis e não mais hei te amar Já sei que tienes novio, já sei que não me queres Pretendes enganar-me com esse novo amor Bem sabes não me importa que beijes outros lábios Pois tenho amor próprio e tenho um coração Já sei que tienes novio, já sei que não me queres E aí 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 E aí